Mais uma vez aqui no município de Palestina, aqui ao meu lado está o cidadão Cláudio Cabudo. Cláudio é titular da pasta de urbanismo e obras, né? Cláudio, você está diuturnamente concentrado no trabalho, executando as obras elaboradas pelo programa de trabalho da prefeita Lani Cabudo. E com relação ao dia de finato que se aproxima, nós já estamos aqui testemunhando, registrando a dedicação com os mortos, com o cemitério público municipal. Como você comenta essa iniciativa tão importante, Cláudio? Bom dia a todos. A nossa prefeita vem se dedicando, se destacando ao longo desse ano todo, se preocupando com a população e me reforçou no dia 2 de finados, a gente dá uma limpeza, uma arrumação, uma pintura nos dois cemitérios, tanto da Vila Santo Antônio como daquilo de Palestina. Já que ela veio dizendo a nós que, olha, vamos tentar aí fazer as coisas da melhor maneira possível. É isso que a gente está fazendo, né? Cláudio, o que você destacaria também é da pasta da qual você é o titular, com relação também a outras ações, a exemplo de limpeza pública, iluminação, enfim, como você comenta também, o programa de trabalho elaborado pela sua pasta. Bem, a pasta foi entregue a mim com a obrigação de fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível. Eu vejo que a nossa prefeita tem uma preocupação enorme com isso, que seria a arrumação da cidade, a organização e tudo. E é tanto que no dia 27 de agosto, a nossa participação política, da nossa Palestina, nós inauguramos sete obras. Então, de qualquer forma, é uma coisa que todo mundo está vendo, está percebendo isso, a preocupação da prefeita em deixar a nossa cidade limpa, iluminada e organizada. E é isso que a gente está fazendo da melhor maneira possível.